Sr. Adalberto Souza Miranda, nós estamos fazendo aqui a instrução do processo 94.6.2017 que eu tenho como acusado o Sr. Vinícius Malete da Cruz, que foi arrolado pela defesa dele, para ser ouvido aqui por cá. Mas antes eu gostaria de saber se o senhor tem algum parentesco com o acusado? Nada. Tem alguma relação de amizade íntima ou inimizade com ele? Não. Tem algum interesse especial nessa causa aqui? Não. Nesse processo? Não. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor está obrigado a responder. O senhor não pode mentir. Podemos ser preso para acessar, se assim fizer. Inicialmente, eu vou responder ao defensor. Depois do Ministério Público. Inicialmente, eu vou responder o primeiro tempo. Certo. E aí, o senhor não está ouvindo a gente daquele dia. Não. Não, não. Não. Isso. Eu vou responder! O senhor não está ouvindo isso, não está ouvindo isso. É verdade, mas não é bem. Não, eu não estava ouvindo isso, mas. Não sei lá, mas não há muita coisa MUHA. Eu sei lá. Não sei lá, mas quer dizer, mas a gente está aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto